Olá, boa noite. Começa agora mais um Brasil em Pauta. O Inmetro tem funções essenciais que envolvem o consumidor e a economia como um todo, desde a certificação de qualidade até a sustentabilidade ambiental, passando pela conformidade a normas e regulamentos na elaboração de um produto. O trabalho do Inmetro está no dia a dia das pessoas. E para falar sobre todo esse trabalho, o convidado desta edição do Brasil em Pauta é quem está à frente da Autarquia Federal, vinculada à Secretaria Especial de Produtividade, Emprego e Competitividade do Ministério da Economia, Marcos Heleno Gerson. Boa noite, presidente. Boa noite, Paulo. É uma grande satisfação estar aqui com você. Nós agradecemos a sua participação aqui no Brasil em Pauta, presidente. Antes da gente falar um pouquinho das diferentes funções do Inmetro e da modernização porque está passando no Instituto, eu queria retomar um tema da abertura aqui do programa que é o Inmetro estar no dia a dia das pessoas. E um exemplo disso foi o Dia das Crianças deste ano. Conta para a gente um pouquinho desse trabalho e por que o Inmetro está no dia a dia das pessoas, presidente. O Inmetro trabalha, Paulo, numa área que é fundamental no funcionamento de uma economia, que é a confiança. Para você poder transacionar, você poder vender, comprar, você precisa ter confiança nos produtos. E o Inmetro é um dos órgãos do Brasil, o principal órgão que vai trabalhar essa certificação, essa avaliação da conformidade. Então, a gente vê o exemplo dos brinquedos. Nos brinquedos nós temos peças que podem soltar, tintas que podem ser tóxicas. Então, tudo isso é avaliado, é ensaiado em laboratório e com não só o selo de conformidade do Inmetro, mas o trabalho que os institutos estaduais de peso e medidas vão a campo e verificam se esses produtos estão com selos, que é um selo obrigatório, ele dá confiança para as pessoas comparem presentes, brinquedos para os seus filhos, trazendo segurança para o funcionamento da economia. Essa função de acreditação que o Inmetro faz, que, a grosso modo, para as pessoas entenderem, seria essa certificação, é a função mais conhecida do Inmetro na sociedade, presidente? Eu diria que para o consumidor, sim, é a parte mais visível para quem está comprando, que vai se traduzir no selo do Inmetro. Mas por trás desse selo do Inmetro tem toda uma sequência de atividades. Então, por exemplo, quem vai fazer a certificação do produto é uma organização privada que faz, leva para o laboratório, faz ensaios, verifica o lote. Só que essa organização, ela está supervisionada pelo Inmetro. A gente acredita, faz um processo e faz uma acreditação desse organismo, desse laboratório, que eles estão sendo verificados constantemente, então que o consumidor pode confiar no trabalho que está sendo feito por eles. E tem um link também do Inmetro aqui com organismos internacionais. Exatamente, porque o lema da certificação é, uma vez certificado em um lugar, ele vale para todos os lugares. Para isso é fundamental o Inmetro atender essas normas internacionais, essas boas práticas, ele é auditado nisso, e com isso a nossa marca não tem confiança só aqui no Brasil, tem confiança no mundo todo. Então, um brinquedo brasileiro que vai ser vendido, por exemplo, lá nos Estados Unidos, ele vai ter o selo do Inmetro de qualquer jeito, então ele acaba sendo reconhecido mundialmente como um selo de qualidade. Agora, numa economia globalizada, interconectada como a nossa, o Inmetro, então, tem uma função central nessa acreditação dos produtos, nessa certificação dos produtos, até na inserção do Brasil no comércio internacional. A gente diz que hoje, nesse mercado global, cada vez mais a exigência da certificação dos produtos é maior. Então, as empresas, os compradores internacionais, eles verificam isso, eles exigem isso, as legislações nacionais exigem. Então, sem um processo de certificação em que você transmite a qualidade do seu produto, você não tem acesso a esses mercados globais, principalmente esses principais mercados. Então, o Inmetro, ele, na verdade, fornece para o nosso setor produtivo uma importante ferramenta de transmissão, de comunicação da qualidade do seu produto. Agora, o Inmetro é de 1973. Eu queria retomar um pouquinho essa história do Inmetro. Na década de 80, o Inmetro cria o Programa Brasileiro de Etiquetagem, que ficou muito conhecido nos eletrodomésticos por conta da eficiência energética. A gente pode dizer que, por conta dessa produção do Inmetro, ele foi pioneiro no Brasil nessa questão da sustentabilidade? A gente pode dizer isso? Podemos dizer sim. Se nós pensarmos, na década de 80, quantas informações nós tínhamos a respeito de sustentabilidade? Era muito pouco. Então, com um projeto praticamente pioneiro nessa área, o Inmetro começou a ajudar os consumidores a escolher o produto que dê a ele menor consumo. Não fique só na questão de preço. Então, muitas vezes, você está escolhendo um eletrodoméstico, que o preço dele é um pouco menor do que o outro, mas, em termos de consumo, em dois anos, essa economia já vai se perder. Então, de um lado, o Inmetro ajuda o consumidor a fazer a sua escolha e, por um outro lado, em relação ao setor produtivo, ele dá um instrumento para que se invista, para que se melhore a qualidade desse produto em termos de eficiência energética. Ou seja, você ajuda a indústria a colocar produtos com maior eficiência energética no mercado. Com isso, ganha não só os consumidores, mas ganha todo o planeta. E como é que foi a evolução do Programa Brasileiro de Etiquetagem? Esses produtos vão mudando ao longo do tempo. E, cada vez que esses produtos vão sofrendo modificações, você vai melhorando os critérios, vai avaliando produtos novos, mas vai subindo uma régua. Então, numa primeira versão do Programa Brasileiro de Etiquetagem, você tinha uma régua que estava em um determinado ponto. À medida que a indústria vai alcançando esse ponto, você sobe mais um pouco e vai subindo. Com isso, você tem um processo que é a redução do consumo de energia cada vez mais crescente, com ganho para todo o sistema. Esse ano, por exemplo, depois de 10 anos, nós atualizamos o PBE dos refrigeradores, que já era uma demanda da indústria que já vinha de algum tempo. Com isso, nós botamos agora uma nova régua para que a indústria alcance, tenha um menor consumo de energia e, por lado, o consumidor também ter um produto mais eficiente. Ou seja, acaba também contribuindo para a própria modernização da indústria no país. Esse é um grande mote do Inmetro. O Inmetro, como qualquer instituto metrológico que trabalha, o que nós chamamos de infraestrutura da qualidade, então essa palavra é chave. Qualidade, quem acrescenta no produto é quem produz. Então, é o fabricante, é a empresa. Só que para ela fazer isso, ela precisa de um suporte. Do mesmo jeito que para um carro trafegar em uma estrada, ela precisa da estrada, da infraestrutura, a empresa, para botar qualidade, ela precisa também desse apoio. E esse apoio vem na metrologia, que é a forma como medir. Se eu não consigo medir, eu não consigo evoluir o produto. Vem na avaliação dessa conformidade, vem nas normas técnicas e esse sistema de acreditação. Então, no mundo todo, esse conjunto de ferramentas é chamado infraestrutura da qualidade. E é esse suporte que o Inmetro dá. Então, ele ajuda a modernizar, não só em eficiência energética, mas nos mais variados aspectos, com todo esse apoio, com essas ferramentas ao setor produtivo. E o programa brasileiro de etiquetagem, ele agora, neste ano, em 2021, ele também trouxe veículos híbridos e elétricos ali no sistema, é isso? Exatamente. Nós temos que acompanhar sempre a evolução da tecnologia. A partir do momento que você torna viável os veículos elétricos e híbridos para funcionar dentro da economia, você tem também que atualizar o seu programa brasileiro, dar essas ferramentas de avaliação para que fique comunicável para toda a sociedade a eficiência energética desses produtos. Agora, o senhor falou uma coisa interessante que seria essa infraestrutura da qualidade e você ter um órgão central fazendo isso. No Brasil, o Inmetro é esse órgão central. Só que, em outros países, essa funcionalidade, ela se divide em diferentes órgãos. A gente pode dizer que, aqui no Brasil, por essas funções estarem todas concentradas no Inmetro, de uma certa forma, você tem uma sustentabilidade também nessa estrutura organizacional, diferentemente de outros países, gerando eficiência no próprio Inmetro? É curioso, porque quando você lê os artigos e as críticas ao funcionamento da infraestrutura da qualidade no mundo todo, uma das maiores dificuldades é que essas partes se comuniquem de forma adequada. Isso, de certa forma, no Brasil é facilitada por várias dessas competências estarem concentradas no Inmetro. Com exceção da normalização, que é um papel relevante que a ABNT faz, de seu Fórum Nacional de Normalização, as outras questões da infraestrutura da qualidade estão muito concentradas no Inmetro. O setor privado também participa, como eu falei, da certificação, mas a espinha dorsal do sistema é o Inmetro. E ele nasceu assim em 1973. Na época, o governo entendeu que o Brasil ia precisar competir, na época, ainda nos produtos menos faturados. Então, se a gente pensar no final dos anos 60, início dos anos 70, nós ainda estávamos muito na indústria de base, daqueles commodities básicos. E isso já se verificava que quando chegasse nos anos 80, o Brasil ia ter que competir em geladeira, televisão, aparelho de ar-condicionado, essas coisas todas. E o Brasil se tornou competitivo nisso. Isso graças, em grande parte, ao papel que o Inmetro fez na década de 70, na década de 80. E até hoje, por exemplo, nós temos uma indústria muito desenvolvida na área de eletrodoméstica, fruto desse trabalho que o Inmetro proveu. Então, o Inmetro tem várias funções. A metrologia, a padronização de normas e procedimentos, a acreditação e a certificação. Explica para a gente um pouco como é que funcionam essas diferentes funções, presidente. Isso aí é um sistema. E como um sistema, as partes têm que funcionar de forma integrada. Então, se você começa na base de todo sistema de qualidade, é a metrologia. Se nós pensarmos, a grande revolução tecnológica do mundo surge ali no século XVII, XVIII, com o desenvolvimento dos instrumentos de medida. Porque a partir do momento que você consegue medir, você consegue melhorar o produto. Então, eu vou dar um exemplo simples, um óculos. Eu quero melhorar a lente do óculos. Então, eu tenho que medir a rugosidade dessa lente. Então, vamos supor, eu mudo um pouco o processo de fabricação do óculos, boto um produto novo. Eu tenho que saber verificar, diminui a rugosidade, melhorou? Se melhorou, estou no caminho certo. Se não melhorou, opa, então o caminho que eu estou tomando é errado, eu preciso reavaliar isso. Então, a medição é fundamental para que possa evoluir o processo. A partir do momento que eu tenho como medir, eu posso trabalhar os requisitos de uma norma, de um padrão. Que é fundamental para comunicar para a indústria, é como se fosse o gabarito de uma prova. Olha, eu tenho que tirar 10 nessa prova. Como é que eu faço isso? É só seguir essa norma técnica, é só seguir esse regulamento. Eu tendo essa norma, aí eu posso trabalhar o que nós chamamos de programa de avaliação da conformidade. Como é que eu vou testar o meu equipamento, o meu produto, para ver se ele está de acordo com essa norma? Aí eu tenho os organismos privados que fazem essa avaliação, os laboratórios, tudo isso acreditado pelo Inmetro dentro do sistema de governança. Com isso, um setor produtivo não só inova nos seus produtos, mas também comunica dentro do mercado que o produto dele tem qualidade. Bacana, presidente. A gente vai falar no segundo bloco um pouquinho sobre essa questão da inovação, tecnologia, indústria 4.0 e o diálogo com a Inmetro. Daqui a pouquinho voltamos. Hoje eu estou com o presidente do Inmetro, aqui no Brasil em pauta, Marcos Heleno Gerson. Vamos para um rápido intervalo e voltamos em instantes. Não saia daí. Voltamos com o Brasil em pauta, o entrevistado é o presidente do Inmetro, Marcos Heleno Gerson. Presidente, a gente falou das diferentes funções do Inmetro no primeiro bloco, dessa importância de estar no dia a dia das pessoas, dessa ligação com organismos internacionais, da inserção no mercado externo, da importância disso. Então, eu queria que o senhor falasse agora, para abrir esse bloco, como que é a estrutura do Inmetro, até para o telespectador entender um pouco como é que funciona esse importante instituto no Brasil. Olha, o Inmetro tem a sede em Brasília, de acordo até com a lei de criação do Inmetro, mas a sua principal estrutura é seu centro tecnológico, que fica lá em Xerém, na subida da Serra de Petrópolis, onde nós temos 54, 55 laboratórios de pesquisa. Aí eu cito nanotecnologia, microscopia, grafeno, fazemos ensaio, por exemplo, em próteses humanas, para ver desgastes, ótica, mecânica, elétrica, o mais variado conjunto dos laboratórios. Além de toda uma parte para fazer a regulamentação, trabalhar a conformidade. Então, o núcleo, a grande parte do Inmetro está lá. Acrescento aí que a vigilância de mercado, que é a forma mais visível que a população tem em relação ao Inmetro, é feita pelos institutos estaduais de peso e medidas. Então, tem 24 IPENS espalhados pelo Brasil inteiro, que são vinculados ao Inmetro por delegação de atribuições, que realizam esse importante trabalho junto ao mercado consumidor, junto ao funcionamento da economia. E são estaduais esses centros? Perfeitamente, eles são estaduais, né? Então, todo o seu corpo técnico, os servidores, são servidores dos estados. E, através de um convênio de delegação, o Inmetro, ele apoia o funcionamento deles e faz a supervisão do funcionamento do que nós chamamos de rede metrológica. E o contingente de funcionários do Inmetro? Nós temos cerca de 700 a 800 servidores, fora terceirizados, bolsistas, pesquisadores. Até uma academia do Inmetro nós temos. Nós temos curso de mestrado e doutorado dentro do Inmetro. Então, é um conjunto de atividades, de expertise muito grande, que está à disposição da sociedade. Foi construída ao longo dos anos, com o dinheiro dos impostos dos brasileiros. E está aí para apoiar não só os consumidores, mas também o nosso setor produtivo. Realizando pesquisas, inovando, colocando novas tecnologias, fazendo o seu papel e a sua missão. Um dos motes do Inmetro nessa gestão do presidente Jair Bolsonaro é a questão da modernização. O que o senhor poderia falar para a gente em termos de modernização, porque está passando o Instituto? Olha, esse ponto é fundamental. Por quê? Nós vivemos hoje um impacto que está apenas começando no Brasil, da chamada Quarta Revolução Industrial. A tal da Indústria 4.0. O que é essa tal da Indústria 4.0? A partir do momento que você tem uma quantidade de dados informatizado e consegue transmitir isso rapidamente pela rede da internet, você cria condições de mudança da própria forma como a sociedade funciona. Se nós pensarmos no exemplo do Uber, Airbnb e todas essas inovações que aliam a tecnologia com o meio físico, mostra para a gente, olha, a sociedade mudou. Com a inovação também, né? Com a inovação. E é muito rápido, né? Se a gente pensar na década de 80, você comprava um refrigerador para durar 15 anos, 20 anos. Como é que você consegue fazer isso hoje em dia? Não consegue mais. O ciclo de vida do equipamento é muito mais rápido. Então, para atender essa dinâmica nova de uma sociedade cada vez mais digital e cada vez com mais dados disponíveis, o Inmetro precisa se transformar e incorporar essas novas tecnologias, esses novos processos e colocar ferramentas mais adequadas para essas necessidades de hoje. O selo de identificação, de certificação, está passando por esse processo também? Que é uma outra atividade do Inmetro. A gente falou do Programa Brasileiro de Etiquetagem no primeiro bloco. Agora, eu queria trazer essa questão do selo de identificação, de certificação. Ele também está passando por esse processo de modernização? Também está. Até porque uma das coisas que é um desafio no mundo todo é que boa parte da população hoje tem um computador na mão 24 horas por dia. Que é o celular. Que é o seu aparelho celular. Então, ele tem condições de ter informações na hora sobre o produto que ele vai adquirir, sobre as condições desse produto, condições de segurança. Então, nós ainda estamos no selo físico, um selo que é impresso ali junto com o produto. Mas nós já estamos trabalhando como vai ficar isso para o futuro. Vamos usar QR Code, Tags Inteligente, RFID. Tem novas tecnologias que, no limite, vão permitir ao próprio consumidor capturar pelo seu celular as informações daquele produto e ajudar toda essa vigilância de mercado que o Inmetro realiza. E esse selo de identificação, certificação, ele é emitido pelo Inmetro? O Inmetro, ele acredita em institutos locais que emitem esse selo? Como que esse selo é emitido? Então, a certificação é uma responsabilidade dos organismos de avaliação da conformidade. Que são organizações privadas, que não vou citar aqui, mas algumas são bem famosas, instituições famosas, que fazem a avaliação da conformidade do produto e colocam o selo nesse produto. Então, quem faz a certificação são esses organismos. Qual é o papel do Inmetro? É o papel da governança, da supervisão desse sistema. Então, para que uma organização possa fazer isso, ela tem que se acreditar junto ao Inmetro. Ela faz um requerimento, querendo se tornar acreditada. O Inmetro manda uma equipe até lá, verifica a sua expertise, seu corpo técnico, verifica como ele faz o processo, que ele domina o processo e, a partir daí, dá uma acreditação para ele poder funcionar. Termina aí? Não termina aí. Periodicamente, dependendo do regulamento de ano em ano, dois em dois anos, o Inmetro volta lá, faz uma nova verificação para ver se eles continuam com essa proficiência. Então, é um sistema misto, público com privado, em que o Inmetro, como autarquia, faz a supervisão, faz a governança desse sistema. Essa questão da governança e da liberdade econômica também são dois pressupostos do Ministério da Economia nessa gestão do presidente Jair Bolsonaro. Como que o Inmetro, ele trabalha com essas duas questões? Olha, um primeiro exemplo que eu dou aqui foi a necessidade de nós mudarmos a forma como o Inmetro fazia a sua regulamentação, que é uma forma adequada para décadas de 70, 80, 90, mas que nos dias de hoje já exige uma modernização, uma nova forma de atuar pelos fatores que eu já citei aqui, de indústria 4.0, tecnologia da informação, mas também da necessidade de nós termos um mercado mais aberto e de ter mais confiança nas próprias empresas e assumirem suas responsabilidades. Então, em função disso, o Inmetro está concluindo agora um trabalho de 15 meses em que, em parceria com o setor privado, escutando todas as partes interessadas, órgãos do governo, Secretaria, por exemplo, de Comércio Exterior, a própria Secretaria de Produtividade, Emprego e Competitividade, nós estamos reformulando e, pela primeira vez, o Inmetro vai ter formalmente um modelo regulatório, que nunca existiu como um documento. O Inmetro tinha práticas que ele utilizava, boas práticas de regulamentação, mas agora não, ele tem um documento mãe, vai ter um documento mãe que vai dar previsibilidade para o mercado e vai empoderar o próprio setor produtivo, porque o Inmetro vai ter combinado o que ele vai fazer antes de fazer seus regulamentos. Nós temos princípios, nós temos diretrizes que nós teremos que cumprir. E isso tudo foi acordado com o próprio setor produtivo, ou seja, dentro de um ambiente de liberdade econômica. E na confecção desse novo modelo regulatório, também houve uma consulta pública, uma parte das sugestões foi acatada, não é isso, presidente? Olha, isso é fundamental e até foi uma surpresa muito positiva para a gente, porque quando nós fizemos a consulta pública, nós imaginávamos que teria muitas sugestões, mas foi mais de 1.200, inclusive até vindo de fora. Dessas 1.200, cerca de 100 vieram de organismos de fora do país, mostrando o interesse desse mercado globalizado no que é feito dentro do Brasil. E dessas mais de mil sugestões apresentadas, nós já acatamos quase 500. Então, é uma grande demonstração que o IMETO realmente usou uma consulta pública para ouvir o setor produtivo, ouvir a economia, ouvir o comércio e incorporar tudo o que fazia sentido dentro desse regulamento, para que fosse um modelo pactuado. Tanto que a análise dessas sugestões levou quatro meses para ser feita, porque não foi aquela para constar, não, foi levada muito a sério pelo Instituto, cada uma das sugestões foi respondida, seja acatada, seja não, tem uma justificativa. A audiência pública terminou no dia de ontem, fizemos o encerramento da audiência pública. Online, nós tínhamos mais de 200 empresas participando e presencialmente lá enxerguei em cerca de 100. Então, foi uma grande participação e agora, final de novembro, início de dezembro, estaremos em condições de publicar formalmente a portaria com esse modelo regulatório. Então, a audiência pública terminou ontem, 3 de novembro de 2021. Exatamente. Ontem, por vídeo, houve uma primeira parte que foi feita mista, híbrida, por videoconferência e presencial, mas sentimos a necessidade, ou até por causa dos problemas técnicos de transmissão, de fazer uma continuação dela para que toda a participação, todas as sugestões pudessem ser apresentadas e escutadas pelo inmetro. E quando o senhor falou que esse novo modelo regulatório vai ser publicado, entre o final deste mês, novembro, e o começo de dezembro? Perfeito. Agora é a fase de consolidar as últimas sugestões, fazer uma avaliação, submeter isso à parte jurídica, para ver toda a legalidade de todos os procedimentos que estão adotados, e a nossa expectativa é, início de dezembro, estar publicando essa portaria. E os próximos passos? O que o inmetro está prevendo para 2022? Para 2022, aí eu retorno a um ponto que eu apresentei nessa reunião, nessa entrevista, que é o funcionamento do sistema da infraestrutura da qualidade. Isso no Brasil ainda carece de entrar no debate público, de ter um certo pacto dentro da sociedade de como vai funcionar. Então, desde o mês passado, o inmetro constituiu um grupo de trabalho envolvendo não só o inmetro, como essas partes interessadas, para formular uma proposta de uma política nacional da infraestrutura da qualidade, para que todo esse sistema possa estar, de certa forma, organizado, possa ter uma sinergia e funcionando numa mesma direção. A nossa ideia, em abril do ano que vem, é apresentar ao Ministério da Economia essa proposta de uma política nacional da infraestrutura da qualidade, para que isso se torne uma política brasileira, uma política pública. Agora, todas essas informações, inclusive esse novo modelo regulatório do inmetro, podem ser encontradas nas redes sociais, no endereço eletrônico do inmetro, na internet? Uma das condicionantes de todo esse trabalho foi a total transparência. Então, esse processo, desde o início do modelo regulatório e agora da política, está sendo comunicado na página do inmetro e comunicado nas redes sociais também. Então, acompanhando as redes sociais e o site do inmetro, as pessoas vão ter, e as empresas principalmente, as associações, o acompanhamento passo a passo de todo esse processo de modernização do inmetro. Muito legal, presidente. Muito bacana. Esclarecer um pouco para o telespectador a complexidade do inmetro, as diferentes funções e que ele está no dia a dia das pessoas. Muito obrigado pela entrevista. Foi um prazer e sempre que convidado, e o inmetro é sempre um tema de muito interesse na população, né? Todo mundo quer saber um pouco do inmetro e estaremos sempre à disposição. Já deixo o convite para o senhor voltar o ano que vem, falando um pouquinho dessa nova função que o inmetro vai ter em 2022. Com toda certeza estarei aqui. Muito obrigado, presidente. Eu conversei com o presidente do inmetro, Marcos Heleno Gerson, e se você quiser rever esta ou outras entrevistas, siga as nossas redes sociais ou baixe o TV Brasil Play. Obrigado pela companhia e o Brasil continua em pauta aqui na TV Brasil. Legenda Adriana Zanotto